Não depende de nós, não depende do adversário. Eu acho que isso são coisas natas do próprio jogador. Não gostaria de eu abrir muito para vocês, mas depende muito do jogador também. Como o Lucas é um guri novo, ele vai aprender com isso. Eu tenho conversado já com ele e é por isso que eu vetei o treinamento terça-feira para vocês. Vocês vão fazer atalho, vocês vão fazer filmagem nisso. Para depois a gente tentar realmente ajudar o Lucas. Mas quem se ajuda é ele próprio. Ele que tem que ter a picadinha, a malandragem, sentir o momento. Alguns macetezinhos, algumas coisas importantes, como é o menino. Ele tem que aprender e ao longo da sua carreira será fundamental que ele aprenda realmente. Isso vai ser uma coisa como ele queira. Hoje já tivemos uma marcação quase que pessoal. Não tão assidamente, mas pessoal. Ele conseguiu sobressair. Eu acho que quando Santa Cruz ele foi pego de surpresa. E todos nós somos pegos de surpresa daquela maneira. Vamos ver. Vamos aguardar a quarta-feira.